A novela é interessantíssima, porque o autor era importante também, o Braulio, né? Foi também uma revolução de novela por causa dessa abordagem do cotidiano, do dia a dia. Era preto e branco ainda e eu fazia Filha do Coco. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu fazia, inclusive, uma menina que se apaixonava por um rapaz que era bem mais velho que ela e tudo. Ela, amor de adolescente, né? E o pai não queria, lógico. Eu adorei fazer essa novela do Braulio. Era muito divertido trabalhar com o Coco, o Coco era meu par. Eu me lembro que o Coco era um amor de pessoa. E o Coco estava quebrando a imagem dele de galã e fazendo um cara que fazia tudo errado, né? Assim, e fazendo comédia. Era a primeira vez que o Coco fazia comédia. Então, havia toda uma história em volta disso. Foi muito gostoso, porque, na verdade, eu e o Carone, nós brincavamos muito com aquelas madames, né? Que era a Tônia Carreiro, que era a Maísa, cantora, que era a Renata Sorrá. Então, a gente dizia, a madame está perfumada, né? A madame, você viu como é diferente do nosso, lá, aquilo que a gente vende, aquela cebola. O Francis Coco, ele era dono de um supermercado, fazia o homem grosso, aquele que pega a lavanda, de lavar as mãos, pega a lavanda e bebe, né? Tinha aquela cena clássica de pegar a lavanda e beber.